Este primeiro dia de Dakar foi um dia bastante bom, a especial começou bastante rápida, estes 50 km foram feitos quase em linha, com as motos no máximo, a partir de 50 km entramos numa zona extremamente técnica e sinuosa, de tal forma que os carros tiveram que fazer um circuito alternativo, a parte final voltou a ser rápida, foi relativamente fácil alternar entre a parte rápida e a parte técnica, porque eu nas partes rápidas tive uma grande estabilidade e uma grande velocidade, com a BMW do V4.5RR, e nas partes técnicas de sinuosas, portou-se como uma moto de enduro, por isso foi muito fácil, o resultado foi bastante bom, estamos muito no início do Rally e eu espero continuar com bons resultados e também ser bastante para dentro, porque estávamos muito no início, as dificuldades do Rally ainda estão para fazer, e por isso temos de estar calculosos e ser regulados de forma a atingir o principal objetivo que é a chegada e depois o resultado virá para o crespo. A primeira etapa concluída, um dia muito duro, começamos às 13h20 da manhã, mais de 500 km de ligação logo de manhã e depois a especial 190, muito calor, muito pó, apanhamos até um bocadinho de chuva no meio da especial, embora houvesse muito calor, eu optei por andar certinho, não arrisquei nada, andei rápido, mas ao mesmo tempo não arrisquei nada porque estava muito pó e uma das primeiras etapas, um erro pode entrar tudo a perder e não é agora que se vai decidir nada, temos muito Rally pela frente, amanhã vai ser um dia complicado, com o que tem chovido aqui hoje durante o dia, mas agora está tudo bem, hoje o Paulo fez um dia espetacular, sem arriscar nada, com privilidade geral e a primeira mota não KTM, que foi muito bom para nós todos e vamos continuar a fazer um bom trabalho. A segunda especial deste Rally foi bastante boa, à semelhança da de ontem, terminei na etapa nos 10 primeiros da geral, o que é bastante bom, fiz o oitavo, o importante é que mantenho aqui em termos absolutos e o Rally está muito no início, é preciso continuar a ser rápido, mas ao mesmo tempo manter a prudência, amanhã já vamos ter uma especial com um cheirinho mais a Dakar e por isso as dificuldades vão começar agora a surgir, temos de estar atentos. E pronto, fazer uma ressalva ao trabalho que está a ser feito pela equipa, a BMW do Motorrad by Speedbrain, pela performance que a BMW G4.5RR tem demonstrado nestes primeiros dias de Rally e agora a esperar que as coisas continuem a correr como até aqui, estão a correr bastante bem. Segundo dia do Rally, ainda não começou a Dakar propriamente dito, foi outra especial tipo de baja com marcações, ainda não precisamos de usar navegação quase nada, só ratificar os perigos e estar com atenção ao roadbook, mas em termos de navegação para mudar-se de direção e tudo, não precisamos de usar nada. Está-se a adivinhar que vai ser um Rally duro, porque hoje já tivemos com muito calor, especial tinha já alguma pedra, mas amanhã pelo que dizem é que vai começar o Rally propriamente dito. Hoje optei também por não arriscar nada, estava muito pó e o meu objetivo é no final estar nos 15 primeiros, por isso ainda falta muito Rally para conseguir fazer isso e não quero arriscar nem tentar nada a perder. Tem sido feito um bom trabalho pela equipa, está a correr tudo bem até agora e de certeza que vai correr tudo bem até a final. Tchau. Tchau.